Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, prazer, eu me chamo Carla Estrela pra vocês que são novos por aqui, que ainda não me conhecem, muito, muito bem-vindos ou bem-vindas, tá bom? Já se inscrevam aqui embaixo e vem nos acompanhar, mas sem mais enrolação, né? Bora pro nosso vídeo. O vídeo de hoje vai ser o quê? Um vlog do nosso dia. Agora já é tarde, mas eu vou gravar pra vocês hoje e amanhã, tá bom? Hoje eu estou sozinha com o Tutu, minha mãe foi trabalhar, Tutu tá na cama brincando. Vou fazer uma receitinha de arroz doce aqui pra vocês, deliciosa, pra vocês ficarem com água na boca por aí. Marido acabou de sair aqui pra poder comprar um remédio pra mim, o Trogestan, que esse remédio acaba assim, muito, muito rápido. Mas é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostaram já se inscrevam, já vem nos acompanhar. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar pra poder fazer o nosso arroz doce. Não tem segredo não, viu? É só fazer todos os passos a passo certinho, cozinhar bem o arroz, dá tudo certo. Então é isso, sem mais delongas, sem mais falativas, bora pro nosso vídeo. Bom, gente, isso daqui vai ser o que eu vou usar pra poder fazer o arroz doce, tá? Aqui, ó, tem um pacote de arroz. É, não tem marca muito que eu tenha preferência não, viu? Mas eu gosto de usar Camille porque eu acho que fica bem soltinho. Mas aí, se eu uso essas marcas assim, você deixa ele papar bastante e fica bem gostoso. Aí eu vou usar arroz, vou usar acho que metade desse pacote. Açúcar, mais ou menos duas xícaras e meia de arroz, uma xícara e meia de açúcar. Aí aqui tem um litro de leite, mas eu acho que eu vou usar dois. Aqui tem metade de um pacotinho de coco. Aqui tem dois leites condensados. E dois creme de leite. Eu acho que eu só vou usar um, mas eu comprei dois pra poder ter garantido, tá bom? E leite condensado eu vou usar os dois pra ficar bem cremoso. Ficou bastante gostinho, delícia. Aqui canela encasca, tá? Eu coloco umas três pra poder dar aquele gosto. Vou botar ele pra cozinhar junto com o arroz agora. E aqui também cravo. Cravo da Índia, tá? Isso daqui é pra dar aquele saborzinho gostosinho, sabe? Aí eu vou usar isso aqui agora. Primeiro passo vai ser cozinhar o arroz. Amor, já peguei aqui a panela que nós iremos usar, tá? Essa panela aqui é a maior que minha mãe tem. Acrescentei água filtrada. Vou ligar aqui agora o fogo. Pronto, fogo ligadinho. E vou acrescentar aqui o arroz. Eu lavei duas xícaras e meia de arroz, tá? Vou acrescentar aqui agora esse arroz na água. Eu gosto de lavar quando vou fazer arroz doce pra poder, né? Tirar alguma sujeira, alguma coisinha pra poder já sair na água. Aí acrescento aqui o arroz. Ó. Bom, eu tô sem a tampa na panela, mas se vocês tiverem tampa é melhor ainda que cozinha bem mais rápido. Eu vou passar pra esse fogo de trás que ele é bem mais rápido também pra cozinhar, tá? Agora eu vou deixar ele aqui cozinhando. Quando ele secar essa água, eu vou acrescentar o leite. Pra cozinhar no leite. Vai demorar acho que uns 10 a 12 minutinhos. Aí eu vou deixar ele aqui agora nesse fogo aqui que é maior, tá bom? Aí vai cozinhando. Enquanto isso, eu vou pegar uma coisa pra gente almoçar aqui, tá? Então vai cozinhar aqui e depois eu volto. Bom, gente. Eu achei que eu tava filmando, mas não tava filmando não, tá? Eu separei aqui e depois eu cozinhei o arroz em duas panelas. Acrescentei leite, cravo e canela em pau. Nas duas panelas, tá vendo? Aí, ó. Pra ver que eu nem mexi aqui. Isso daqui é opcional, tá? A canela e o cravo. É super opcional. Agora eu vou adicionar o leite condensado. Eu vou adicionar o leite condensado. A peal, flyin' high. Oh, just like a mark to the fake. Oh, 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 oh. When you get that feeling. Oh, 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 oh. They can be deceiving. Tell it like it is, cause I need to know. You were playin' with fire, can't you see? You better take it easy, let it go. Cause you should've known better. You should've known better. Bom, meus amores, olha esse arroz doce. Que cremosidade, olha. Finalizei ele aqui já, tá? Finalizei ele tem um tempinho, é que eu tava limpando o fogão, lavando a louça. Já coloquei tudo em uma panela só, tá vendo? Encheu, mas ó. Ó. Hum. Bem cremoso, do jeito que eu gosto. E o gosto disso aqui tá maravilhoso. Agora, é só esperar minha mãe chegar, eu vou tampar ela aqui. Esperar minha mãe chegar pra gente poder comer, né? Vamos ver quem a mãe vai achar, será que ela vai aprovar? E aí, mãe, tá bom o negócio? Tá. Foi gostoso do arroz doce? Tá. Aliás, quando minha mãe chegar, eu vou perguntar pra ela se aprovou, se não aprovou. Arthur já aprovou, que já comeu três, quatro desse aqui comigo? Tá aprovado? E você, tá gostoso mesmo? Tá. Parecido com o seu? Pouco. Por que pouco? Olha! Cada um tem o seu gostinho do seu. Ah, mas tá docinho, tá? Tá cremoso. Aí, tá aqui. E aí, como é que foi o trabalho? Trabalhou muito? Chegou a hora que horas? Oito e meia, né? Oito e meia, gente. Ó, o dia inteiro. E eu que não sou nada besta, ó. Vou pra minha segunda cubiquinha. Segunda? Terceira? Segunda, eu acho, né? Mas eu tenho desconto que eu tô comendo com a Arthur, viu? Então eu tenho desconto. Vou aproveitar pra comer. Hoje tá gostoso, mas amanhã vai tá mais ainda, tá bom? Então é isso, vou comer aqui. Oi, amorinhos. Voltando com vocês aqui, tá? Outro dia por aqui. Vou continuar o vlog com vocês. Ontem depois do arroz doce, minha mãe ficou aqui conversando com a gente um pouquinho. Depois ela foi embora e o dia acabou por ali, tá? Ontem eu tentei dormir cedo pra hoje acordar cedo. Porém, a missão foi falhada. Acordei hoje era onze e meia. Meu Deus do céu. A culpa é do neném, né? A culpa é da gravidez. Tô brincando, tá? Mas agora eu tô aqui já, vou tomar meu café da manhã, meu café com leite, meu pãozinho de todos os dias, que eu acostumei comer lá no hospital. Mas antes eu queria falar pra vocês, agradecer a vocês por todas as mensagens lindas. Ontem eu postei o vídeo, né? Falando sobre a obra, sobre a casa. E eu estava realmente um pouco desanimada. E eu comentei com vocês. E muitas pessoas, claro, né? Apareceu umas pessoas que não gostam de a felicidade dos outros, que só gostam de criticar. Apareceu, né? Sempre aparece. 5%, mas 95% comentando coisas lindas, maravilhosas, falando várias coisas maravilhosas pra mim. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu li os comentários, eu fiquei assim, encantada. Foi recarregada ali todas as minhas forças. E hoje, né? Dormi até tarde pra recarregar o restante que faltava. Então hoje eu estou 100%, estou alegre, estou feliz. E vamos continuar esse vlog, tá? Vou tomar meu café agora da manhã. Daqui a pouco eu vou dar uma lavadinha na minha louça, esticar a minha cama, e deixar a casa plim-plim. E daqui a pouco minha mãe vai lá na feira pra mim. Bora lavar essa louça aqui comigo? Esse barulho que vocês estão ouvindo ali atrás é louvor e ali é o feijão cozinhando, tá? Vou dar uma adiantadinha aqui na louça. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meus amores, adiantei aí Vocês viram que eu dei uma limpadinha aqui em casa A casa tá ok, tá arrumada Nem gravei minha mensagem, mas ela já saiu Já foi na feira, já voltou Eu coloquei as coisinhas aqui pra vocês verem O que foi que ela comprou com apenas 30 reais Tá bom? Então eu vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês e vou mostrar pra vocês também a casa Como é que ficou. Eu arrumei por cima Então tá daquele jeito. Ó, eu coloquei as coisas Aqui em cima e vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Minha mãe se empolgou lá comprando mamão Falei que era pra comprar um, comprou três Mas tudo bem, né? Eu não sei o certo quando ela pagou em tudo Mas sei que tudo deu 30 reais Aí ela comprou mamão Se não me engano ela falou que foi 2 reais o mamão Comprou maracujá, foi 1 real o pacotinho Ó, tá bem maduro já Pra fazer suco, uma melancia que foi 3 reais Esses pacotinhos aqui Foram tudo 1 real, tá? Então ó, comprou pacotinho de quiabo 2 de pimenta Acho que isso aqui é pimenta, né? Acho que é pimenta Giló 2 de chuchu De abobrinha Pepino Isso aqui é pimentão Isso aqui é limão Esse coentro aqui são 2 pés de coentro, tá? Aí ó E aqui também ela comprou Esse sacão aqui de tomate verde Tá? Ela falou que tava bem baratinho Tomate verde Comprou mais uma abobrinha Comprou cenoura Esse aqui ela comprou 5 reais de alho E aqui uns temperinhos, tá? Cada temperinho foi 2 reais Eu acho que esse daqui é colorau Esse aqui é o Ana Maria Esse aqui é tempero de A palmeirinha Esse aqui é pimenta do reino E esse aqui é colorau Temperado E é isso, gente, ó Eu acho que deu bastante coisa, né? Pelo preço, 30 reais Foi só isso mesmo que ela comprou 30 reais E a casa Agora eu já coloquei umas coisinhas aqui, né? Mas eu lavei a louça Limpei ali, como vocês viram Passei uma vassourinha bem por cima no chão Organizei ali também Tinha umas coisinhas jogadas Aqui minha mãe esticou pra minha cama, né? Trocou lençol, fronha Então assim, ó E o chão, como eu falei Foi barrido só por cima Amores, estamos voltando com vocês Eu e esse príncipe Que quer mostrar pra vocês aqui Os dois Como é que chama, amor? Eu falei carrinho Os dois bonecos dele Como é que eles fazem, amor? Como é que eles voam? Mostra aí, pessoal Como é que eles voam? Eita! Gente, depois daquela hora lá Que eu mostrei pra vocês As coisas da feira e tal Eu fui pra minha mãe Porque a gente recebeu uma visita Eita! A filha da... Filha do meu ex-padrasto A irmã da Manu Ela me... A gente se considera aí Meio irmã, né? Meio irmã Ela veio aqui nos visitar Ficou com a gente aqui Até sete e pouca da noite Então elas foram embora Quase agora Você arruma pra você não cair, amor? Fala com o pessoal aqui Fala Gente, meus bonecos Caiu no chão Fala oi pra eles É da mesma Fala mamãe O pessoal vê que você tá falando Mamãe bonita agora Fala mamãe Eu sou quem, Arthur? A mamãe? A mamãe? Eu sou quem? Papai Cadê o papai? Ai, meu Deus Mamãe Mamãe Ai, meu Deus A mãe fica encantada Que esse príncipe E agora, gente Eu editei o vídeo todo E agora eu vi Quando eu fiz a finalização do vídeo, né? Tô passando aqui pra finalizar esse vídeo Sabe aí, meu amor? Aí você cai Não pode? Aí você cai Não pode? Erro de gravação Erro de gravação Vira aqui pra dar tchau pessoal Com a mamãe Igual a mamãe te pediu Falei, tu Vamos sentar pra dar tchau pessoal? Vamos Se você gostou desse vídeo Curte, comente Deixa o like Fala aí outro do like Deixa o like Se inscreve no canal da mamãe Beijos Camão, manda beijo E até o nosso próximo vídeo